É isso aí galera, muito boa noite Galera conectada aqui no canal de Dia, o som que você vê Está começando mais um programa Revival É isso aí galera Hoje, 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 hoje O Ilinha já já está aqui, já já ele está chegando Tudo bem, beleza? É isso aí galera, já já o Ilinha está chegando Ele está preso no trânsito Deve estar enrolado, alguma coisa, daqui a pouco ele está chegando Eu vou começar logo mais Com um setzinho, lembrando que Hoje teremos Fábio Marques Labodegas É isso aí Vai estar aqui tocando com a gente, tudo bem? Beleza? Vai estar tocando com a gente aqui Vai arrebentar aqui nos decks Vai contar a sua história, beleza? Lembrando que o programa Revival tem um patrocínio de Tabacaria London É isso aí Idão Conseguimos um patrocínio aí agora Legal, é isso aí Revival agora com o patrocínio aqui É isso aí Isso é muito bom Patrocínio London também O Mangaba também vai patrocinar a gente Mangaba Multimarcas Loja de camisetas Tem um monte de coisa legal lá Daqui a pouco eu passo mais informações sobre os nossos patrocinadores Sensacional Hoje tem uns coisas boas aí Vou começar com os barulhos dos anos 2000 Eu já vi ele aqui com o case aqui recheado Tem bastante coisa Eu peguei e joguei os 2000 Vamos ver o que vai dar Hoje vai ser um set 2000 Muito legal E nos 12 Nos 12 Nos 12 Certinho Idão Eu vou começar com o set então Daqui a pouquinho Fábio Marques pra vocês Wilinha Wilinha já já tá chegando também Vai vir aqui pra Pra fazer as perguntas pro Fábio Tocar o fazer o seu set É isso aí É isso aí galera Vamos tocar um som aí Idão? Vamos Daqui a pouquinho o pessoal vai participar Você vai passar o número É verdade Você vai passar o número também É O pessoal participa aqui ao vivo Daqui a pouquinho tem participação ao vivo aqui No Revival Maravilha Pra você participar com a gente aqui Você liga no 973196040 Repetindo 973196040 Liga pra gente aqui Faz sua pergunta O Fábio tá aqui pra responder Faz pergunta pra gente também É isso aí Tá legal? Preparar o setzinho aqui Vamos começar já o programa Revival de número Não sei mais qual que é Beleza? Não sei se é 45 Pode ir lá Idão Bora